Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Eu criei um servidor anárquico no Minecraft e esse foi o resultado. Lá no canal do Golacho, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações. Bora ver como é que foi esse mundo doido aí que ele criou, é para ver como é que ficou, né? Minecraft, eu joguei com vocês na Twitch. Inclusive, eu estou com o pessoal na Twitch aqui agora. Se vocês quiserem me seguir e acompanhar as lives que eu faço lá. É, eu não estou podendo fazer todos os dias, mas quando eu faço, eu faço. E é isso aí, carai. Calma, cara. Está aí o link na descrição para você me seguir lá também, tá? Então, bora acompanhar naquele mesmo esquema aqui o Golartzinho para ver o que ele vai falar no... É, vai mostrar, vai falar no vídeo. Enfim, vai mostrar o Minecraft, vai mostrar o que fez o mundo, mas como é que ficou. Bora acompanhar. Beleza? Com certeza. Então, vai deixando seu like bem esperto, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? A rei, pesa poderosa, Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade de continuar sentadinhos vendo minhas visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da vinheta. Valeu, vá. Alexandre na área. Oi, pessoal, como é que vocês estão, mano? Tudo de boa? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Bom, hoje eu quero contar uma história para vocês, uma história emocionante, de momentos épicos, com grandes conquistas e sorrisos, acontecimentos felizes, mas também de traição, invasões e confrontos inacabáveis. Enfim, cara, sem mais enrolação, senhoras e senhores, conheça o SAG, o servidor anarquista do Golarte. E... Bora ver essa parada aí. Pô, mas a imagem está manejando, é o novo, né? É o... remasterizado, sei lá. Vamos lá. Tudo começou no dia 27 de abril. É, eu tinha soltado um vídeo nesse dia, falando sobre um servidor de Minecraft sem regras, que eu tinha criado. Isso, basicamente, para quem não ouviu, foi um servidor de Mine que ficou aberto por duas semanas. Eu divulguei, vocês entraram, fizeram várias coisas nele, construções imensas, vilas. E depois, eu fechei o servidor e fiz um vídeo mostrando tudo que vocês tinham feito, que foi muito da hora, cara, eu gravei andando por lá e tal. E eu realmente fiquei muito impressionado com o tanto de coisa que estava bem feita lá. e um servidor survival sem moderação nenhuma, sem nada, só vocês. Então, eu decidi anunciar no final do vídeo que o servidor iria continuar aberto. Mais uma coisa, mano. O servidor vai continuar aberto. Pois é. E vocês entraram no servidor novamente e como eu tinha divulgado dessa vez num vídeo do meu canal, que é muito maior que meu Twitter, muitas pessoas entraram e começou a ficar muito grande. Eita, caraca! Ou seja, muito lag. E acontece que as versões da 1.3 em diante do Minecraft lidam com a geração de mundo e Chunk de uma forma diferente. Então, não é muito otimizada para um servidor survival. Ainda mais com vários players andando pelo mundo todo, gerando Chunk a nova a todo momento. Por isso, depois de três dias, o servidor foi totalmente resetado. Não só apagado totalmente, mas foi aberto para a versão 1.12. Então, a gente regrediu algumas versões, cara, para lidar melhor com o carregamento de Chunk. E agora sim, esse é o início de tudo. Vamos começar a longa história aqui e entender as jornadas das grandes viras e facções do meu servidor anárquico. Bom, tudo começou no dia 30 de abril. Foi quando a gente abriu o servidor, foi o primeiro dia de vida do servidor. Os jogadores entraram, era tudo ainda muito novo, ninguém se conhecia direito. E o ponto do spawn ainda estava totalmente irreconhecível, né? Dava para andar de boa. E as pessoas entraram e foram se espalhando, cada um indo para o seu canto assim do mundo. Criando suas próprias casas e bases, se escondendo e pá. Mas, um grupo de pessoas já estava se formando. E eles já tinham decidido de que iria rushar o jogo mais rápido possível para chegar ao fim, pegar o ovo do dragão, pegar as életras e tentar a dominância do servidor. Esse grupo de pessoas formou uma vila chamada Noxus. Os integrantes do grupo da vila Noxus começaram a treinardar, como eles mesmo disseram, para chegar o mais rápido possível no The End. Utilizando também a ajuda de vários cheats diferentes. Sim, tinha anti-cheat no servidor, mas se seu hack conseguisse bater de frente com o anti-cheat, você tinha permissão de utilizar ele à vontade, desde que não comprometa a performance do servidor. Então, o grupo da Noxus, depois de horas jogando no servidor, finalmente conseguiu achar o portal do End. Foram os primeiros a encontrar no mundo todo. Então, depois disso, eles entraram no The End, conseguiram matar o Ender Dragon e pegaram o grande troféu, o ovo do dragão, o item mais raro do jogo, já que só é gerado uma vez em todo mundo. O problema foi, um jogador da Noxus pegou esse ovo do dragão, né, depois que ele derrotaram, claro, e ele estava andando de boa pelo The End com as pérolas do Ender e sem querer ele morreu. É, ele morreu, o item caiu no chão e infelizmente, ele não conseguiu chegar de volta a tempo pra recuperar o ovo do dragão e o item sumiu do chão. Ele perdeu o ovo do dragão pra sempre. Era agora impossível que qualquer pessoa tenha um ovo. E depois disso, eles voltaram pro mundo normal e se juntaram com outros jogadores pra ficarem ainda mais fortes, porque ainda haverá guerras pela frente. Muitas guerras. Deixando essa vila um pouquinho de lado, cara, agora eu quero falar um pouquinho de uma outra vila que estava surgindo, que foi a Vila Kyoto. Infelizmente, atualmente, né, a Vila Kyoto foi totalmente destruída e nenhum integrante salvou vídeo da vila. Mas tem umas imagens aqui pra vocês verem como era. Era bem interessante, era num estilo mais japonês. A bandeira que representava a Kyoto era o do Japão também e foi uma vila bem forte, bem grande, que como eu disse, foi totalmente destruída por jogadores. Como vocês podem ver no vídeo, vários withers foram spawnados e explodiram todo o território. Calma que vocês já vão entender o porquê. Uma outra vila que foi muito falada entre os jogadores foi a famosa Vila La Puta. Foi uma vila criada com o objetivo de ser totalmente pacífica, que não queria conflito nenhum com outros reinos. E claro, baseado no filme da Ghibli, O Castelo do Céu. Eles queriam fazer uma vila que ficasse no céu. E o reino de La Puta tinha suas próprias leis e regras, com o objetivo de manter a paz entre os habitantes da vila. Então era pra ser algo mais quietinho, eles não queriam treta com ninguém, só queriam ter um espaço o calmo no servidor e ser lembrados na história. Mas mal sabem eles que essa paz não duraria por muito tempo. Infelizmente, um dia, dois jogadores aleatórios encontraram a vila e eles utilizavam um tipo de hack bem forte que era o Auto Kill. E como a vila La Puta não estava preparada pra nenhum ataque porque eles eram totalmente na paz, os dois jogadores simplesmente acabaram com a vila, matando todo mundo da vila que só queria viver em paz. E com esse acontecimento, o reino decidiu migrar pra outro local, longe de qualquer perigo, pra que, né, uma invasão não aconteça novamente. E eles, ainda assim, seguiam seus ideais de ajudar seus residentes com doações de alimentos e abrigos pelos integrantes. Quatro dias depois, né, dessa invasão e da reconstrução da vila em outro lugar, a vila Noxus até chegou a visitar a vila de La Puta pra dar presente e firmar a paz entre as vilas. E tava tudo indo bem pra vila, mas um dia depois, sim, um dia depois, um clã de nome No invadiu La Puta e começaram a espanar vários Withers, explodindo todo o reino pacífico, a quem realmente não gostava de La Puta. E com toda essa perseguição infinita contra a vila, a vila La Puta infelizmente cai pra sempre. Mesmo com todas as invasões e dificuldades que passaram nos confrontos, né, ela sempre manteve seus ideais de criar uma comunidade pacífica e de acolhimento pra todos os jogadores. Mas, esse foi o fim de La Puta. Pra sempre. Eu também queria falar um pouquinho da Vila Costa, cara, que foi uma vila bem conhecida e bem forte que passou no servidor. E teve um acontecimento que foi sensacional, cara. Vamos lá. É bom mencionar, mano, que tiveram oito versões da Vila Costa. Claro que a gente não vai falar detalhadamente das oito vilas aqui no vídeo, porque isso demoraria muito, mas foi uma vila que sofreu vários ataques e também se tornou uma das maiores vilas poderosas aqui do servidor. A Vila Costa é a número um e infelizmente não existe nenhum dado, nenhum vestígio dela que a gente possa apresentar aqui pra eu colocar no vídeo, então não tem como a gente comentar sobre. A Vila Costa número dois possuía trinta integrantes. Eles estavam de boa na deles e eles foram ameaçados pela Vila Noxus. E com essa ameaça, né, mano, a Noxus era bem grande, forçaram basicamente eles a migrarem pra outro local por medo da invasão. A Vila Costa 4 a gente felizmente tem vários vídeos gravados nela aqui, então dá pra mostrar certinho pra vocês o que tava rolando lá dentro. Era uma vila bem bonita e tranquila, toda morada em volta e eles estavam bem equipados, tava tudo bem certinho quando ocorre uma catástrofe. O casamento. Então, o casamento foi um grande evento organizado pela Vila Costa na sua quarta versão, né, pra afirmar a união entre uma pessoa da Vila Costa e uma outra pessoa de um outro clã menor. E muitas pessoas de outros clãs foram convidados, outras vilas também, dentre elas a Vila Kyoto foi convidada. E a cerimônia tava tudo indo muito bem, as pessoas estavam felizes e se divertindo pra comemorar a linda união, né, quando, de repente, eles são atacados furiosamente por diversos membros da Noxus. O que era pra ser uma grande comemoração terminou em caos e destruição por causa da Noxus. E outra coisa, cara, dentro do clã da Noxus havia um informante, um traidor que tava no casamento e que tinha avisado que eles iriam atacar a Vila de Laputa. Sim, nessa época, a Laputa ainda não tinha caído. Ou seja, parte do clã Kyoto foi pra Laputa, né, tava lá em Laputa pra proteger e isso com certeza enfraqueceu as defesas da Vila Costa, deixando a Vila mais vulnerável e ocasionando a total destruição no meio da cerimônia. E pior que, no final, o ataque da Noxus na Vila Laputa nunca aconteceu. O informante tinha passado uma informação totalmente falsa. Acho que, provavelmente, pra facilitar, né, a invasão deles no casamento. Nesse mesmo dia, tava sendo criada a base da Macacos Inc., que foi um clã que já existia lá nos primórdios do servidor em que o único player tava andando sozinho pelo mundo, encontrou mais dois jogadores e assim formaram a Macacos. A primeira base que eles construíram não deu muito certo, que eles deixaram vazar as coordenadas. Então, com medo, né, de alguém chegar, invadir e destruir tudo, eles decidiram migrar pro Nether. Fizeram uma base lá e tava tudo indo muito bem. Até que, um triste dia, eles logo no servidor encontram todo o seu esforço destruído. Base grifada, itens e motivação roubados. Só que, eles não desistiram não, tá? Os integrantes da Macacos andaram muito pelo servidor, os jogadores com pouquíssimos itens estavam vagando por aí quando eles encontram umas pessoas. Calma que a gente já vai descobrir quem são essas pessoas. Em outro lugar do mundo, cara, havia um grupo de pessoas que tinham o sonho de acabar totalmente com o reinado da Noxus. Eles queriam se sobressair, aumentar suas terras, seus jogadores e invadir a Noxus pra destruir totalmente. Só que, ocorre um problema. O grupo tava se formando, né, tava conseguindo poder, só que, algum integrante de lá dentro vaza uma informação propositalmente, né, de onde eles se encontram, a base deles, e essa informação chegou até Noxus, que os atacaram totalmente, sem dó. Porque eles devem ter descoberto o plano deles, né? Mas mesmo assim, eles não desistiram. Mesmo depois do ataque da Noxus, eles decidiram ir até o The End e lá, eles encontraram um velho sábio que tinha a total dominância da técnica de dupar itens, ou seja, duplicar itens. E assim, eles poderiam farmar itens, o que aumentaria muito o poder deles. E com isso, eles se sentiram mais motivados do que nunca e criaram um nome pro clã. Vikings. Depois que aprenderam como duplicar itens, eles estavam muito fortes e prontos pra qualquer guerra e invasão. Eles formaram uma base e levantaram o Grande Coliseu de Obsidiana. E lembra da macacos que tinha recentemente perdido sua base e estavam lavagando pelo mundo sozinho? Acontece que os integrantes do macacos se encontraram com os Vikings e se uniram, formando uma aliança muito forte no servidor. Enquanto isso, em outro lugar, o grande clã da Kyoto tava aos poucos sumindo do mapa, porque eles olhavam em volta e viam aos pouquinhos outros clãs desaparecendo. Então os integrantes da Kyoto olharam entre si e decidiram se autodestruir de uma maneira honrosa pra decretar o fim total da base Kyoto. Explosões de destruição caíram dos céus, soprando apenas pequenos restígios da famosa base Kyoto. E essa foi a última vez que ouvimos falar da Kyoto. Fim. Em um outro lado do mapa, o forte e temido clã da Noxus já também não tava muito presente no servidor e vendo os outros clãs desistirem, isso trouxe um grande desânimo pra eles e assim como Kyoto pra ainda manter o seu reinado como uma das vilas mais fortes do servidor que já tocaram no servidor decidiram se auto-explodir, acabando com sua base e decretando finalmente o fim do grande clã da Noxus. Mas calma que ainda vai ter mais coisa. E então voltamos à Vila Costa que já tava em sua sétima vida. Com a Noxus totalmente destruída, a Vila Costa se juntou aos Vikings se tornando o maior clã do servidor. Só que mal sabiam eles que eles não poderiam confiar no Vikings porque havia um traidor entre eles. E esse traidor, junto com a Vikings, se voltaram contra a Vila Costa que tinham acabado de se aliar e finalizaram a Vila totalmente. Eles atacaram a Vila sem dó e fim. A Vila Costa, por traição do seu próprio aliado, tinha ido ao fim pela sétima vez. Mas eles não deixaram, cara. Eles simplesmente não poderiam deixar. Eles não queriam que tudo acabasse assim, entende? o dilema da Vila Costa era não importa se não temos muros, janelas ou tetos. Enquanto houver uma alma persistente e honrosa, a Vila Costa sempre viverá. E com isso em mente, a última Vila Costa foi criada, a Vila Costa número 8. E juntamente com alguns integrantes da antiga Noxus, lembra que sobraram no servidor? Porque a base da Noxus tinha sumido, mas alguns integrantes ainda estavam vagando pelo mundo. Eles decidiram que iriam acabar com a dominância dos Vikings. Então o grande clã da Vila Costa e alguns membros da antiga Noxus se juntaram e organizaram um ataque imenso e sem dó à Vila dos Vikings. Finalmente, os dois maiores clãs do servidor iriam se enfrentar. Então a guerra se inicia, a Vila Costa e a antiga Noxus atacam impiedosamente a base dos Vikings e depois de uma longa duração de batalha, Costa e Noxus derrotam o último jogador dos traidores. Esse foi o fim do reinado dos Vikings. E junto com isso, cara, foi também o fim de todas as guerras do servidor. Depois de tanto tempo da S.A.G., depois de inúmeras guerras, conflitos e desentendimentos entre vários clãs, finalmente acabou tudo. Foi uma grande jornada eu sei que tudo, cara, e eu só quero mostrar pra vocês como é que ficou o estado do spawn também. E com isso, a gente termina a história do servidor S.A.G. Hum. Spawn. Bora ver como é que ficou. tudo quebrado. tudo quebrado. E aí, mas a imagem está bonita mesmo, tudo quebrado. não sei lá. Eita, nós que bosta aí. Os caras quebraram até a água, mané. Como é que é isso? Nossa. Bom, gente, eu só queria agradecer a todo mundo aqui que participou dessa parada, né, que topou participar. Teve gente que investiu muito nesse negócio aqui tudo. E foi muito legal, cara, sério, depois aprender a história de cada vila, as alianças e rivalidades que elas tinham no servidor. Né, então, como presente pra vocês que participaram, a gente criou esse vídeo aqui, cara, junto com uma cronologia toda assim de servidor, com a ajuda de várias pessoas que organizaram tudinho e também os integrantes de cada vila. E juntando tudo, formou esse vídeo aqui, mano. É, então é, mano, espero que vocês tenham gostado porque, cara, eu não vou mentir, mano, deu um trabalho do capeta, sério, deu um bom trabalho, mas foi muito divertido fazer, sério. Quem sabe, algum dia a gente faz um SAG2 e rola mais um vídeo, não sei, né, vocês saberão. Bom, gente, então é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você curtiu, por favor, desce aqui, deixa um like, me ajuda muito, mesmo de verdade, cara, sério. E a gente se vê em um futuro próximo, sei lá, num vídeo aleatório. Então falou, até a próxima e fui, tchau, tchau. Valeu, mano. Acabou? Acabou. Ó, esse daí foi o vídeo do Golasta, o link vai estar na descrição, tá? Mano, é, o jogo, ele tava tão, assim, pesado, de tanta gente, que tava dando aqueles lagzinhos, tá ligado? Que demorava até pra recarregar ali algumas imagens, que eu percebi isso, mas imagina, cara, como é que deve ser criado. Eu já tive a oportunidade de ter um servidor aqui, eu esqueci agora o nome do Saj, que faz o servidor, o pessoal da live aqui, quem quiser colocar aí depois, eu falo o nome. Mas que eu cheguei a fazer um servidor meu, no caso. E, mano, o pouquinho que eu saí e voltei, e olha que não era muita gente que tava no servidor não, tá? Os caras fizeram um negócio top, meu irmão. Eu fico, assim, impressionado com as construções que as pessoas fazem, ali, dentro do Minecraft. Eu acho uma construção, uma mais bonita que a outra. Eu não vou me botar nisso daí, porque eu sei que as construções que eu já fiz lá é uma merda. Eu não sou bom de construir coisa no Minecraft, não. Sendo bem honesto, quem já jogou comigo lá sabe que isso é verdade. Mas, mano, o servidor que eu criei, que era o mundo do Negão Nocivo, mano, os caras mandaram bem pra caraca, na moral. Eu não sei se é esse nome exatamente, porque eu fiz tanto mundo, mas, enfim, eu sei que teve um mundo lá que eu criei, e os caras criaram um negócio brabo pra caraca, uma construção top pra cacete, tá ligado? Eu achei maneiro, quem sabe um dia eu volte, não sei, vai depender do pessoal aqui da live na Twitch também, a gente pode voltar um dia a jogar Minecraft ou outros jogos, enfim. Mas, gente, é isso, o link do Golarte vai estar aí na descrição, muito legal aí esse projeto que ele fez, é bom saber que de repente ele tá pensando em fazer um próximo, não sei se ele já fez, sei lá. Mas é isso, gente, o link, como eu falei, vai estar na descrição, se vocês fizeram mais vídeos do Golarte, deixe nos comentários aí, tá bom? Se tiver like aí outros comentários, pedindo a mesma coisa, eu estarei vendo com vocês, se você é um dele, ou de outros canais, enfim, é isso. Deixa seu like se você ainda não deixou, pra poder ajudar o negão, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e ativa as notificações pra poder me ajudar, tá bom? E eu fico no mundo aqui, gente, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima. E valeu, pô.